no estilo de arte aqui é a ilha dos motores é uma instalação com o Roberto estamos aqui no museu do Roberto Linha em Caça Paz eu e o José José Felipe da onde? JFC Motors eu, vamos mostrar que eu sou feio o Lalo, mostrar aqui um pouco dos veículos que estão aqui Cadillac 1954 vou mostrar aqui por dentro esse aqui não dá, está fechado para vocês terem noção do tamanho do carro esse é um outro Cadillac vou mostrar aqui por dentro 1951 Coupé o José manja tudo aqui de carro americano Cadillac 1952 Cadillac 1956 vou mostrar um pouco aqui por dentro dele caceta né, caiu uma viga aqui olha o tamanho da maçada aqui em cima o Anotec e olha esse é latão isso aqui é PT segundo José na seguradora esperando pagar outro aqui outro aqui veículo outro Cadillac esse é um 1954 um outro Cadillac 949 Cadillac 941 rampo mobile 938 modelo sedã carro também aqui bastante exclusivo aqui na coleção do Roberto Lee um pouco do rampo mobile por dentro Ford 1938 Tudor sedã Chevrolet 1938 Buick 1938 Singer 1931 carro inglês Sinca Chambor mais conhecido pela música do Camila de Vênus e um Henry 1972 aqui a estrela da exposição Tucker Torpedo o único Tucker Torpedo fora dos Estados Unidos carro que recentemente em um leilão passou de um milhão de dólares recuperado tipo de um milhão de dólares esse aqui está no estado original pode esquecer desse detalhe ultimamente esses carros em estado originais estão valendo muito mais do que você fazer uma recuperação e perder valor estou aqui em 1948 a placa aqui o totem é igual ao que o Roberto Lee mantinha em sua garagem também temos ali o Paca de 1927 aqui temos um trator outro Paca de 1929 igual ao do Corrida Maluca dos desenhos que carregavam os gangsters igualzinho alfa direção mão inglesa carro raríssimo olha que legal dois bancos aqui aqui um mais dois levar a sogra acho que da sogra acho que ficava lá mais lá é também certo geralmente aqui fica na caçambinha do porta-malas lá é verdade é verdade alfa Romeo 1923 colonial autor preto simbolozinho aqui da alfa ali o outro carro icônico um Packard é o veículo que levou a rainha Elizabeth segundo sua visita no Brasil onde aqui tem o próprio Roberto Lee levando ela um Paca de 1938 e aqui fechando a primeira parte da ala outro Paca de 1932 esse é um Roadster Cabrio aqui o que eu acho que tem é o banco da sogra puxa aqui a sogra subia e ficava aí quieta boca calada muda aqui nós temos algumas cartas e outros documentos do Roberto Lee algumas informações sobre alguns veículos tempo aqui Márcio Rolls-Royce tirar a antena tampinha da caixa da visação oficina estoque vocês podem ver um pouco aqui alguns uma dessas cartas desses documentos aqui tem alguns processos de requisição pediu alguma requisição em um automóvel clube dos Estados Unidos aqui tem algo do Canadá ali tem outro aqui tem algo do clube da Rolls-Royce Rolls-Royce clube posição bem legal para quem gosta de veículos vale a pena vir até Caçapava aqui mais uma segunda com alguns outros veículos Talbot 1923 direção direita nós temos um Delage chassi um Delage 136 um Graham 41 e aqui temos um Fiat aqui um pouco sem o rolante temos mais alguns outros carros um chassi raiz mandando um Rolls-Royce com 127 Phantom 1 aqui ele um motor V12 do Lincoln 150 HP assim que o Roberto marcava os motores tem algo do motor 940 tem algo também tem um motor de Packard Super 8 937 motor de um Cadillac 8 cilindros 165 HP então olha isso hoje um motorzinho metade tamanho dessa cavalagem aqui nós temos algumas grades do que sobrou lá do museu do Roberto Liza a casa dele a casa foi incendiada após a morte dele uma história bem bacana para quem gosta de automóveis e depois dá uma pesquisada temos aqui Pontique 935 e aqui uma Alfa mas segundo o curador do veículo é uma réplica parece que descobriram que ela não é original ela é uma réplica eles até catalogaram ela como sendo o Fiat 1928 Fiat Grand Prix que foi caracterizado depois como Alfa Romeo provavelmente deve ter aquelas transformações feitas na Argentina a gente já tem uma transformação de veículos tem mais alguns carros Stuttbeaker 1939 o Stuttbeaker 1957 presidente segundo o curador da exposição é o único Stuttbeaker presidente fora dos Estados Unidos também assim como o Tucker todos os carros estão no cavalete como ficava na própria coleção do Roberto Lee também aqui nós temos uma outra ala o museu está em expansão aqui é um carro que o Maurício de Sousa criador da Mônica doou Antoel Tapazel 1993 com um quadro com a foto do Roberto Lee o Maurício de Sousa tem bastante ligação com a cidade é o que o curador falou aqui nós temos alguns outros carros uma parte chamada OBI em homenagem ao colecionador doog faleceu recentemente com alguns outros carros antigos e de alguns clubes que estão sendo criados e que vão usar este espaço Maverick 74 Buick 1941 Roadmaster Coupé este veículo está em processo de restauração já foi reparado um lá tem por dentro parte do interior painel faltando mais realmente acabamento nos vidros e os frios um espaço realmente interessante está aí fugindo você tem que aparecer também José fica aí fugindo está ali o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas do Roberto Lee em Caçapava aqui dá um pouco do tamanho do museu da coleção até uma moto só tem aquele pendurado posso combater é? nosso cozido de café race tem um outro veículo aqui que merece ser mostrado eu já o coloquei no NB antigo que é este Fiat aqui também extremamente raro ele já foi apresentado para vocês em uma postagem nossa é um Fiat Superleggera Tour em 1940 recentemente alguns poucos desses alcançaram em leilões nos Estados Unidos mais de 200 mil dólares a gente já postou e é isso aí um pouco do espaço outra pessoa muito importante do museu vai deixar um recado para vocês é o curador está aqui fugindo convide as pessoas para vir participar vou deixar sua palavra aqui olha é um momento de grande alegria poder expor todo o restante do acervo do Roberto que integraram o acervo integrante do Museu Paulista de Antiguidade Mecânica essa exposição é uma exposição que foi feita com muito carinho é uma exposição totalmente interativa isso é assim embaixo pode tocar no veículo pode sentir o cheiro tem até o gostinho da ferrugem e expor todo o carinho que o Roberto tinha pelo antigo mobilismo brasileiro e lembrando também da memória do Aldo Pozzoli esse pavilhão aqui é um pavilhão Aldo Pozzoli que está aberto a todos os clubes de carros antigos do Brasil para exposições temporárias então venha visite se você é um colecionador antigo também traga o objeto da sua coleção aqui para Caçapal eu agradeço fica aqui o agradecimento ao pessoal do museu que já estava fechado e abriu para mostrar para vocês o espaço e lembrando que museu é cultura veículo é cultura e cultura acessível vale a pena ressaltar para vocês todos os carros como foi dito não possuem as cordas de isolamento geralmente você tem que ver os veículos de longe você pode sentir o carro olhar os detalhes é uma exposição que vale a pena provavelmente todas as exposições que eu participei e sempre a gente cobre é algo único e algo que todo fã de veículo que já conhece um pouco da história do Roberto para quem não conhece precisa vir para conhecer é isso daí deixo o convite aqui lembrando tem horário os dias toda a terça-feira das 8 às 17 horas com visitas prévias agendadas e a partir de 2018 os finais de semana também para celebrar um espaço para celebração com vários clubes e atividades constantes lembrando que ele abriu já estava fechado eu vim de teimoso de longe para mostrar lembrando uma panorâmica aqui só para terminar para vocês o José está aqui fugindo também mais uma vez está aqui acompanhando a exposição inclusive sugestão do José quem precisar também de um guio até que a sapava está aqui e está disponível aí mostrando um pouco aqui mais um pouco dessa exposição itinerante que vale a pena isso aí fica por aqui